O debate do Código Florestal ressuscita argumentos do século passado sobre as florestas como impedimento ao progresso. Santa Catarina passou por duas gestentes terríveis. A região serrana do rio soterrou moradores. O caudaloso rio Negro na Amazônia vive mais uma seca recorde que o transformou num fio d'água. E mesmo assim, o Brasil quer menos áreas de preservação permanente, a PPIs. O estudo do Amazônia e Proforeste nasceu de uma dúvida que surgiu numa reunião do Greenpeace. Será mesmo verdade que o Código Florestal, com as restrições que querem flexibilizar, só existe no Brasil, como a Jabuticaba? Quando os jornalistas dizem que um código assim só existe no Brasil, querem facilidade para quem desmatou. Perdão, para quem desmatou. Quando os ambientalistas estufam o peito e dizem que uma legislação boa assim é criação brasileira, se enfraquece sem saber. O estudo compara a legislação do mundo e conclui que o desafio em todos os países é proteger e aumentar coberturas florestais. Estamos na contramão da história. O estudo feito por Ruth Nusbaun, do Proforeste, é afiliado à Universidade de Oxford, na Inglaterra, e a Adalberto Veríssimo, do Imazon. Mostra que quase todos os países seguiram a mesma trilha. Aumentaram o desmatamento no começo do século XX, depois estabilizaram e, em seguida, iniciaram programas de reconstrução das coberturas florestais. O Brasil ainda permanece preso à primeira fase e, nos últimos anos, tudo o que teve para comemorar foi queda do ritmo da destruição. Este ano, nem isso pode comemorar, porque o desmatamento aumentou. O estudo que será divulgado no começo de outubro traz estatísticas e constatações. A primeira é que as leis nos países analisados, Estados Unidos, Inglaterra, China, Holândia e Alemanha, entre outros, favorecem o aumento da cobertura e não o contrário. A segunda é que o desmatamento zero é possível. A terceira é que a floresta é riqueza e não obstáculo. O excelência permite uma parte, senador Paulo Davi. Dois minutinhos, senador. O cerrado que queima no coração do Brasil. A Amazônia que tomba ao ritmo de 10 km² por ano. Os últimos fragmentos da frágil mata atlântica precisam que o Brasil veja o futuro que se aproxima.